Oi Naldo, o que você está aprontando Naldo hoje? Hoje eu vou preparar o forro para receber o stem. Fala bom dia galera. Bom dia, não é verdade? Estou preparando aqui o forro aqui do chão. Está armado o homem hoje. Para tirar toda a imperfeição e depois passar o stem. Mostra esse negócio aí. Passar. Passar esse aqui, Naldo. Ele vai pintar aqui. Pintar não, está lixando, meu amor. Está lixando, então eu vou passar. Está vendo, galerinha? É isso? Naldo. Então depois você vai pintar hoje. Só o dia para fazer isso hoje, Naldo? Hoje eu vou tirar o dia para fazer isso. E deu certo a madeira lá em cima do forro? Vamos ver. Você entortou? Vamos ver se vai dar certo. E se der certo, eu mostro como eu fiz as longarinas lá. Como chama aquele negócio? Longarina. Aí depois você vai mostrar como fez. É, depois eu mostro como fez. Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, aí eu mostro. Está bom, galerinha? Então depois ele mostra como ficou a longarina que ele vai pôr no forro. Por isso que ele já está pintando para depois pôr o forro. Está bom? Então logo, logo a gente da dona Florinda já vai estar com o forro. Está bom, galerinha? É sim, eu vou colocar uma máscara. É sim. Ah, e uma máscara, viu, galera? Porque ele já está tossindo a rinite. É sim. Está bom, galerinha? Bom sábado para vocês. E vamos trabalhar na dona Florinda. E vamos lá.